Olá meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Para todos, um excelente ano de 2023 e sobretudo que mais pessoas despertem e saiam da matrix da ilusão e do controle e prosperem ao nível da consciência. Iremos neste vídeo falar de extraterrestres e de como eles nos têm acompanhado desde os primórdios da humanidade, uns benevolentes e outros que controlaram e escravizaram a humanidade, estando estes últimos a ser agora erradicados do planeta. Os contactados no mundo inteiro têm sido muitos, inclusive militares, que relatam experiências e vivências em projetos militares secretos e outros que foram diretamente contactados por outras raças e esse é o caso do ex-militar Alex Collier de que iremos falar hoje. Este vídeo só estará disponível na íntegra no nosso canal oficial em www.conversasdaalma.tv Necessitamos da vossa ajuda com um donativo para o canal para ter meios que nos permitam continuar a fazer estes vídeos e podem fazê-lo por transferência bancária para a conta do canal que está por baixo da descrição do vídeo. Lembrem-se que os episódios mais polémicos estão disponíveis apenas no nosso canal oficial em www.conversasdaalma.tv Para quem está no YouTube, vá ao nosso canal oficial e assista na íntegra muitas entrevistas e vídeos interessantes e polémicos. Para quem está no nosso canal oficial, continue a assistir. Já existem muitas informações credíveis sobre o número de espécies exóticas no universo. Muitos ufólogos, abdesidos e até funcionários do governo afirmam ter visto os chamados irmãos espaciais do cosmos. Alex Collier é o mais conhecido contratado a fornecer informações detalhadas sobre os alienígenas de Andrómeda. E nas suas entrevistas, ele relata o impacto das várias espécies alienígenas na raça humana. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.